Vira-lhe, Senhor, cheira-te no grave, tu prestecerá A gente tem o poder, a gente está aqui Creu em ti, creu em si Creu em ti, creu em si Creu em ti, creu em si Creu em ti, creu em ti O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Conhecioso e potencio Libertura da vida Conhecioso e potencio Libertura, liberta da vida Jesus, e o de novo É silencio, e nada viejo É silencio, e o de novo É silencio, e o de novo Recibe toda a glória, recibe toda a honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda a glória, recibe toda a honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda a glória, recibe toda a honra, precioso, hijo de Dios. Amém. Amém. Amém.